Está no ar, blog com blog. Bom, e presente conosco, Robert Lobato, formado em Administração de Empresas pela UEMA, especialista em Marketing Empresarial, consultor organizacional, militante político e social desde a juventude. Edson Vidigal, formado em Direito pela Universidade de Brasília, é advogado, foi vereador pelo município de Catias e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Doutor Edson, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do VDR. Pode ficar com vontade. Está certo. Robert Lobato já é nosso... Som da casa, digamos. Já é sócio de carteirinha. Sócio da sócia. Já é sócio, né? Doutor Edson, que está vindo pela primeira vez aqui, o senhor acompanhou a pesquisa, doutor Edson? Eu vi. Viu a pesquisa? Viu a pesquisa. Eu vi num blog. O que o senhor achou da repercussão? Eu penso que a pesquisa é libertadora. Eu quero até me congratular com a TV Guará, na medida em que, pela primeira vez, eu vejo uma pesquisa em que se revela a opinião dos consultados também quanto ao fato de ter ou não ter candidato a governador. Eu nunca vi isso aqui do Maranhão. Geralmente coloca os nomes e tal, e aí o resultado que se proclama é em função daquele universo. O universo que tem, mas não se disse nada até aqui em relação aos que não tem. Então, quando eu digo que é libertadora, porque sabe-se, por esta pesquisa, que 62% do eleitorado do Maranhão, pesquisado, não tem ainda preferência de candidatura para o governador do Estado. Interessante da pesquisa, né? Esse é o dado que mais me chamou a atenção, ao mesmo tempo em que, a meu ver, isso revela um certo desencanto. Eu tenho a impressão que se o voto não fosse obrigatório, nós íamos ter um dos mais altos índices de abstenção, porque o desencanto, ele se generaliza. O senhor atribui isso a quê? Esse tipo de comportamento hoje do eleitor? Ah, é o desencanto das pessoas com as promessas dos políticos. E essas promessas, elas refletem a necessidade de uma reforma política no Brasil. Porque nós atravessamos uma crise e que o Brasil ainda não despertou na transição política. Porque nós fizemos a transição em que os militares retornaram aos quartéis e disseram, ah, democracia e tal. Mas democracia não é só militar no quartel, democracia não é só uma constituição escrita por uma assembleia constituinte com um novo pacto. A democracia, ela se realiza a cada dia e ela mais exige a participação das pessoas. Mas as pessoas, elas não participam se elas não estão motivadas. Ninguém pode impor o desenvolvimento se a pessoa não está sabendo para onde é que vai esse desenvolvimento. Então é preciso que a sociedade seja respeitada, seja ouvida. E respeitada e ouvida, seja participante, seja protagonista. E o que nós estamos vendo aí, e essa pesquisa mostra, não é bem uma questão de indiferença. É uma questão de decepção. Eu queria que o pessoal da produção mostrasse aí os dados. Mostre os dados para governador, para a gente ir acompanhando aqui. À medida que a gente for conversando, a gente vai acompanhando aí o resultado da pesquisa. Vocês podem colocar aí e exibir. Para governador, né? Para governador. Os índices aí são os índices de rejeição, né? Olha aí. Começa aí, ó. Flávio Dino com 56%. Edson Lobão com 23% logo atrás. Antônio Pedrosa, 1%. E o Saulo, é porque está pequenininho aqui para ler. É o Saulo, o Saulo Cléber. Saulo, é. Está aí. Esse é o primeiro resultado para governador, né? É um cenário totalmente diferente, doutor Edson, das outras pesquisas que a gente tem visto. Exatamente, senhor. É? Exatamente. Não é, Robert? Não, com certeza. Eu acho até, viu, ministro, que no caso específico dessa pesquisa exata TV Guará, ela traz alguns nuances importantes que a gente não viu nas outras pesquisas passadas. Inclusive, a gente que anda muito aí pela cidade, conversa aí no meio da imprensa, no meio da política, a gente sempre está ali pela Assembleia Legislativa. E a gente recebe esse feedback no sentido de que a pesquisa, me parece que ela foi, da forma como ela foi feita, os critérios, as metodologias, me parece que foram muito bem trabalhados, muito bem elaborados, que passa pela, vamos dizer assim, eu não queria dizer talvez pela primeira vez, para não dizer que estamos aqui falando mal de outros institutos, mas que essa pesquisa exata TV Guará, parece que a gente percebe pelo que a gente tem escutado, ela passa uma certa segurança, digamos assim, do cenário atual que nós vivemos. Eu considero perfeitamente lógico, até porque a campanha ainda não começou. Nós estamos aí, pré-campanha, pré-candidato, tudo é pré. Eu diria até, ministro, na verdade, porque o maranhense, de uma forma geral, gosta de eleição, gosta desse clima, dessa festa democrática, aquela eleição, porque o maranhense é muito movido por isso. E as pesquisas acabam que elas se tornam uma parte importante dessa festa democrática. Mas é bom que se diga, e eu até queria ouvir a opinião do ministro nesse sentido, é que me parece que o povo em si não é muito pautado por pesquisa. Muitas pessoas se envolvem no debate, mas na frente o povo... Você acha que a população já perdeu aquela credibilidade? Porque aconteceram vários fatores no nosso país que vieram a colocar em xeque, muito bem, muitas vezes a credibilidade dessas pesquisas. Além disso, além desse aspecto que você coloca, que é um aspecto realmente concreto, o próprio envolvimento do eleitorado, ela se dá muito mais próximo quando a campanha realmente começa, lá para o mês de julho, agosto, é que me parece que a população efetivamente começa a ter interesse pelo processo eleitoral. Até então é a festa, é a alegria. Por exemplo, essas pesquisas, a própria da Exato aqui, TV Guará, que eu ratifico aqui e reafirmo que foi, do ponto de vista da qualidade, muito boa. Mas temos outra aqui, o próprio ministro Vidigal, que foi candidato a governador em 2010, que nas pesquisas iniciais apareciam lá embaixo, quase que inespressivamente, acabou a eleição com 15%, foi fator fundamental para que a eleição tivesse segundo turno naquela época, e o que mostra que o que decide mesmo é a campanha, é o que as propostas que os candidatos têm a apresentar aqui para os nossos eleitores. Eu queria que a gente fizesse uma avaliação na pesquisa para o Senado agora. Mostre os números, por favor. Pois não, pode falar. A proposta ainda dessa questão da pesquisa. Pode falar. Primeiro, os institutos de pesquisa, eles fazem aquilo que lhe é encomendado. Alguém pode encomendar uma pesquisa para aparecer vencedor. Ele quer enganar a si próprio. O instituto não tem problema. As questões são colocadas dentro da pauta que o encomendador, o dono da encomenda, o pagador, realiza. Então, essa é importante porque essa é uma pesquisa que não é tendenciosa. Ela não tende nem para um lado. Ela quer capital retrato. Agora, a outra coisa também é que a pesquisa funciona não só como um instrumento de influência do eleitorado indeciso, portanto, uma arma de propaganda muito poderosa, como ela também tem a finalidade de influenciar os chamados financiadores de campanha, que foi exatamente o que ocorreu comigo, no meu caso. O instituto de grande credibilidade, que foi o Ibope, só me dava com 3%. E ninguém queria contribuir para a minha campanha porque eu estava entrando na campanha previamente derrotada. Quem é que vai? Eleição no Brasil também, atualmente no Maranhão, é como se fosse campeonato. Então, o mundo já bota logo a sua torcida a favor daquele que está na frente. Aí, a verdade, eu tinha 5, me botavam 3. Eu cresci para 7, continuei com 3. Quando foi no fim, para ajustar, para não ficar a coisa toda desmoralizada, aí me botaram com 15, 15, porque eu tinha... Que pouco que teve de fato. É verdade. Então, é isso, quer dizer, pesquisa, sempre acontece que... Teve a famosa história do presidente Truman, que o jornal chegou a publicar uma manchete com a pesquisa de boca de urna, ele perdendo a eleição. Ele ganhou a eleição. Então, é isso aí. Vou mostrar os números aí para o Senado. Olha lá. Aí aparece João Castelo em primeiro com 36%, logo em seguida, Roberto Rocha 24%, Gastão Vieira 14%, Haroldo Saboia com 8%, 11% de brancos e nulos 7%. Um número altíssimo ainda. Nesse cenário aí, Robert e doutor Edson Vidigal, se confirma o que já se esperava? Esse cenário, no meu modo de ver, ele reflete... Você vê que os dois primeiros colocados são dois nomes... Aí não tem o Arnaldo Melo. É. Aí não está o Arnaldo Melo. Os dois primeiros colocados aí são dois nomes muito conhecidos. Então, é aquilo que chamam de recall. Ou seja, a lembrança que ainda está muito nítida na cabeça do eleitor que votou na última eleição. Então, o Castelo, por exemplo, é um nome conhecidíssimo no Estado. Foi governador, foi senador, foi prefeito da capital. Aí já aparece o Arnaldo Melo, com 4%. E o Roberto Rocha foi deputado em várias legislaturas, estadual, federal. Disputou a eleição para senador, foi muito bem votado na capital. E é o vice-prefeito também que participou. E um dado interessante, ministro, dessa pesquisa daquele primeiro cenário lá, é que o governador, por exemplo, o governador das oposições, que no caso é o Flávio Dino, que pontuou a chegar aí, ultrapassando as casas dos 50%, nesse momento, pelo menos nesse cenário, nessa fase da pré-campanha, a mim parece que não tem, não está tendo assim, não está puxando o candidato a senador oficial, pelo menos dito oficial, que é o vice-prefeito. O candidato do acordo. O candidato aí da coligação do Flávio, que é oficialmente, que ele dito, que é o vice-prefeito Roberto Rocha. E o Castelo, que teoricamente não tem candidato a governador, está aí com o nome dele solto, inclusive enfrentando dificuldades internas no seu partido para ser candidato a senador, aparece com uma boa margem aí, 36%. E um detalhe, viu, Roberto? Ele não tem candidato a governador. E um detalhe sobre o índice de rejeição, que eu gostaria que o pessoal colocasse aí, o Castelo aparece com 16% no índice de rejeição. Aí muita gente se comentou, pouco, porque pouco? Essa pesquisa, a gente tem que lembrar, que ela foi feita no interior do Estado. Também, né? O Castelo já foi governador do Estado. Então, o fato de ele não ter sido reeleito prefeito de São Luís, pode ser que a rejeição dele tenha sido maior aqui na capital. Mas no interior isso não reflete. Por isso esses dados de 16% aí. É, e isso é interessante porque, ó, as pessoas da UIS, a rejeição do candidato, no caso do Castelo específico, é muito alta. Geralmente fazem isso. Mas aí, querem, trazem de forma equivocada, para São Luís, que como você bem falou, a pesquisa, essa aí não foi feita em São Luís. Ela foi feita no interior, foram 45 municípios. Queremos ou não, gostemos ou não do Castelo, ele tem o nome estadualizado, tem uma poupança aí, uma reserva eleitoral muito grande, que eu tenho certeza, inclusive, se botasse o Vidigal aí nessa pesquisa para o Senado, com certeza ele ia dar uma pontuada, por conta do recall que ele falou, de dar campanha em 2010, da campanha de Senado em 2000 e... Não, de 2006 para governador, e 2010 para senador. Então, tem essas nuances das pesquisas que tem que ser levado em consideração. Ministro, pode continuar, ministro, os seus comentários. Essa pesquisa me faz lembrar o seguinte fato. No dia 3 de novembro de 1963, nessa data, tocava o telefone na Casa Branca e as pessoas não queriam atender. Aí, não, é fulano de tal, era um bruxo. Estava ligando para lá e 9 horas da manhã, quando deu umas 10 e pouco da manhã, pô, esse cara está muito chato, está insistido demais aí. Atende o telefone. Aí, era o sub do sub do sub do porteiro. E o cara disse, sim, pois não, o cara é help. E ele já falou, olha, é para dizer para o presidente Kennedy, que ele não ia a Dallas. Está certo. E ignoraram o telefone, ele é importantíssimo. Eu só queria votar... O mundo inteiro hoje sabe o que aconteceu. Eu só queria votar com o... Não, só para amarrar aqui essa história. Essa pesquisa corresponde a um aviso. Olha, quem está querendo disputar a eleição, quem está nessas cargas aí, mas querendo cargos majoritários, por favor. Eu não quero ser o bruxo da Casa Branca. Não estou fazendo aqui nenhuma previsão. Mas eu peço que respeitem, prestem bem atenção no que a TV Guará está fazendo. Isso. Porque eu tenho informações de que essa não é a primeira e que a postura do jornalismo da TV Guará vai se manter assim, independente, isento, Isso é verdade. Respeitando efetivamente a opinião pública. Essa é a nossa marca, viu, ministro? Então, por favor, não embarquem para a Dallas. Não, e só reforçando um pouco o que o ministro acabou de falar, o ministro Virigal, e retomando um pouco para a pesquisa, para o governo, que é um dado interessante que eu vejo ali, é que há uma tendência clara, objetiva, de uma acedência do candidato do PNB. Ficou claro isso aí? Porque, inclusive, o candidato Flavio Dino, no caso, está liderando as pesquisas já há quatro anos, basicamente, as pesquisas, e tem se mantido no patamar, mas aí tem aquela observação, da obrigatoriedade, digamos assim, de se manter na liderança, até porque foram divulgadas várias pesquisas dele, e na medida que ele começa, eventualmente, a cair nas pesquisas, isso cria um efeito psicológico, que pode resultar em coisas concretas, contra o candidato. Então, acho que tem que ter muito cuidado, eu repito o que o ministro falou, essa pesquisa da TV Guará, exata, ela é um parâmetro que tem que ser levado em consideração pelos candidatos atuais, principalmente, quem acha que pode ganhar a eleição, ou que já ganhou. Roberto, muito obrigado pela sua presença, ministro. Muito obrigado, Eda. Obrigado a você, obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas considerações. Obrigado, obrigado a TV Guará. Estamos encerrando já o programa.